Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cris Sato, eu sou broker da Remarques Progresso e hoje eu estou no residencial Central Park em Salto, nessa casa de altíssimo padrão, super moderna a gente está aqui nessa casa, ele tem um padrão bem diferenciado, inclusive o lote dele é diferenciado o padrão aqui do Central Park são 300 metros quadrados, aqui são 409 metros quadrados de terreno o que deixa essa casa ainda mais imponente, como eu acabei de dizer, essa casa ela é super imponente e uma das coisas que ressaltam ainda essa característica é o pé direito duplo desse ambiente conceito aberto, conceito de ambientes integrados, acabamentos modernos como vocês podem ver, ele tem projeto de iluminação, essa casa é extremamente arejada elas são 199 metros quadrados de era construída, 3 suítes vocês podem ver aqui da sala, a gente tem uma decoração bem neutra, os acabamentos, as cores do imóvel são neutros ao mesmo tempo moderno e estilo industrial, o que deixa ela ainda mais moderna, tá? aqui, sala de TV, sala de jantar, a gente tem aqui cozinha americana, também super moderna gosto muito desses acabamentos, das cores dos acabamentos aqui embaixo também gostei muito desse acabamento, que deixou bem moderno aqui a gente tem a torneira industrial, cooktop pra 5 bocas aqui a gente já tem a torre com o forno e o micro-ondas essa bancada que facilita muito pra quem gosta de cozinhar aqui tem o espaço pra geladeira, a gente tem a dispensa aqui tem aqui o espaço pra lavanderia uma das coisas que eu vou ressaltar aqui é que a lavanderia está preparada pra instalação de aquecimento solar além da lavanderia, tem preparação pra aquecimento solar em todos os banheiros na cozinha, na área gourmet, inclusive no lavabo, tá? então a gente tem essa bancada também, que dá bastante espaço é uma área de serviço bem espaçosa aqui sobrou um espaço bem amplo, de quintal dá pra você fazer muita coisa e o legal é que essa casa é bem privativa porque ela tem recuo lateral dos dois lados saindo aqui Da sala de jantar A gente tem essa área gourmet integrada Também super moderna Aqui eu vou ressaltar Que a iluminação já está automatizado Para comando da Alexa Aqui a gente tem Esse espaço para depósito Olha que legal A gente tem aqui esse espaço Que dá para você fazer um spa E o legal é que eles já colocaram Inclusive já Esses arbustos naturais Para ficar mais privativo essa área Aqui saindo desse espaço Que você pode aproveitar como spa A gente tem aqui o banheiro Que atende essa área gourmet A gente está entrando aqui na área íntima do imóvel Tem essa abertura Onde permite você colocar inclusive uma porta Para separar os ambientes sociais Da área íntima Aqui do meu lado direito É a primeira suíte A suíte de hóspedes Acabamentos diferenciados Como vocês podem ver Os quartos são bem amplos Foi uma das coisas que me chamou bem a atenção Aqui vocês não tem ideia Aqui deve estar hoje aproximadamente uns 29 graus E está muito fresquinha Aqui dentro do imóvel Está bem arejado E uma das coisas que me chamou bastante atenção É que essa janela Ela tem um metro e meio de largura Dá a impressão que esse quarto Ele é ainda mais amplo Aqui nesse quarto Você pode perceber que ele já tem O ponto para instalação de ar condicionado Aliás em todos os ambientes Tem sancas de gesso E tem projeto de iluminação Já com todas as iluminações instaladas Voltando aqui para o hall Da área íntima Aqui do meu lado direito Lembrando que tem a sala Aqui a gente tem a segunda suíte E eu vou corrigir uma informação aqui para vocês Que eu falei na primeira suíte Eu passei o tamanho errado Aqui são dois metros de janela Por um metro de altura Aqui a gente tem o banheiro E eu vou voltar para a terceira suíte Agora estou na suíte master Olha o tamanho desse quarto A gente está aqui com a cama Nesse formato king size Olha o espaço que ele tem De ambiente Da distância para o rack Então ele é muito amplo mesmo Aqui a gente também tem O closet Que ficou bem espaçoso Tenho certeza Que esse espaço aqui Para você mulher Que gosta de se arrumar Vai ser o seu cantinho secreto A gente vai levantar aqui A gente se depara Com o banheiro da suíte master Aqui esse banheiro Eles fizeram uns acabamentos diferenciados Realmente tudo de primeira Desde os metais Até a pedra branca Cuba dupla Do chuveiro Janelas também bem amplas Inclusive aqui nos banheiros Que vocês podem perceber Pessoal é isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando aqui Dentre vários ambientes Que eu gostei Que eu amei nessa casa Esse foi um dos meus preferidos E eu vou deixar aqui a pergunta Qual foi o ambiente preferido Dessa casa para você? Comenta aqui Que eu vou adorar saber Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau